Fala galera do YouTube, beleza? E quem fala é o Trevo e galera, eu duvido vocês deixar o like antes do Goku virar o Osaru Vamos lá então, 5, 4, 3, 2, 1 Vocês gostaram? Então comenta aqui embaixo que você é um Saiyajin muito poderoso Valeu, falou e bom vídeo Brincando, brincando, eu tô brincando, sou o filho do Daburá O Trevo, o Trevo, eu sou o filho do Daburá O cara que é mau, o rei do submundo Ele tá plantando fogo Oi filho Pare de destruir as minhas florzinhas, elas são muito bonitas Só não Ah, Pupui, 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 Pupui Que saudade de você, Pupui Tintinho, Pupui Oi Como é que tá indo rapidez aí? Ah, tá bem, tô bem rápido Tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Ok Eu acho que já sei porque você perdeu pro Vegeta Eu não perdi pro Vegeta O Vegeta é muito legal Papai Ai, pelas histórias que me falaram de você, você era muito mal, papai Não, mas eu fiquei do bem, agora eu sou tranquilo E agora vamos plantar florzinhas Depois que você virou amigo da Bulma e da Titi, você ficou bem assim, né? Ai, a Bulma e a Titi, que saudade delas Você fica falando toda hora que elas são guerreiras Hum, elas são, e elas são lindas também Oi Tá, me diz uma coisa Vocês tudo foram derrotados pelos Guerreiros Z e vocês estão nem aí Eu fui derrotado pelo Maim Ai, por que que a gente não vai invadir a terra e destrói todo mundo? Ai, por que que é tão bonitinho? Ah, é bonitinho? Ah, é bonitinho, é? Ah, come, 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 come Oh, Trevinho, vem cá, rapidinho O que? Vem cá Cadê você? Ah, que que foi? Fala pra mim Ele pode tá nem aí, mas eu tenho uns planos muito legal pra gente derrotar os Guerreiros Z Você? Uhum Me diz uma coisa, como é que você foi parar no paraíso? Bom, você é um sonho Ele, ele é do bem igualzinho a mim Ele ficou igualzinho a mim Eu não sou do bem Você é igualzinho ao meu pai? Uhum Você fica plantando flor de fogo por aí? Uhum Eu não sou igual ao seu pai É sim Papai Ele falou pra mim que de noite era pra eu destruir todas as suas flores Uhum Ele vai destruir as minhas flores, é? É, ele falou pra mim Vou usar isso daqui nele, eu acho Uhum Que legal, é meu Não, me dá É meu Hum, pode ficar É a espada do Djanemba? É a espada do Djanemba? É, eu peguei dele há muito tempo atrás E tchá Iiiiii Tchá 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 Ah, é rapidinho Agora você é rápido, né? Pui Pui Vai, quero ver tu Ah Ele já foi mais rápido Ah, seus idiotas Cês tão me ouvindo? Hmm Babidi Dabura Que história é essa que você tá plantando flor no outro mundo? Hmm É o meu hobby agora Eu amo plantar florzinhas Ah Conta pra ele Dabura Conta, conta direito E você Pui Pui O que você está fazendo? Botando fogo nas flores Dabura Ah Muito bem Pui Pui Vamos trazer o exército de novo para a terra Vamos controlar o Madimbu Hmm Eu prefiro ficar aqui Eu vou ser muito mais forte que esse Madimbu aí Ah E quem é esse? É o meu filho bonitinho Ah 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 Muito bem Ele 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 vai ser controlado por mim Ah 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 Um Ah 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 Muito bem, agora derrote o seu pai Você mexeu com o meu filho Falta ele Vai, Dravinho, você consegue Você mexeu com o meu filho Por que o seu pai é cheio de uma geladeira? Você mexeu com o meu filho, Babidi Você está curioso, Damburã Isso que eu gosto em você Sabe o que eu vou fazer? Que Damburã? Damburã, eu vou dar uma florzinha Vamos lá, Dravinho Derrote o seu pai e eu te dou bala Você vai me dar bala? Que tipo de bala? Bala que vai te deixar tão rápido quanto eu Mas, rápido como você? Uhum Teria bala milagrosa? E teria que deixar você rápido primeiro, né? Eu sou rápido Ai! Você quer ver? Papai! Não estou gostando dessa conversa Por que você botou fogo aí? Hum, porque eu não estou gostando de você conversando com esse cara Vamos, filho Não se misture com essa gentalha Você está parecendo o Whis, papai Hum, não precisa falar assim O Whis é bem legal também Ô, Trevinho É Olha e aprenda Oh! Olha, agora você está veloz Olha Olha Caraca Apenas testando o Vegeta E aí Aí foi derrotado Pelo Vegeta, né? Hum Olha bem pra carinha dele, pai Olha bem pra minha carinha, filho Você parece que você está sempre feliz, né, pai? O que você falou, Trevinho Por que você parece o céu Na forma 2? Ele é uma cópia do céu Eu acho que é, eu acho Uma cópia dele Você abriu uma dimensão Você abriu a dimensão do Meu Deus, pera Aquilo lá é a terra? Não vai pra lá Lá embaixo está a terra Não vão pra lá Você fez que nem o Super 17 fez? Essa é o seu vergonha E aí? Não é churrasco hoje Ué, a Daburá falou que a gente tinha um churrascão Mas você nem era pra ficar aqui? Mas fica tudo bem Derrotei Quem matou o meu amigo? Eu Ai, meu Deus Quem matou o meu único amigo? Não vai tentar fazer nada É o time dos careca bigodudo Você já viu como é que é o Napa Super Saiyan 3, pai? Muito bem, Daburá Faça isso mesmo, Daburá Derrote o Pupui Derrote o seu filho E volte para o exército, Daburá Ok, Daburá Ok, Daburá Ok Você primeiro, Pupui Você primeiro Papai, calma, papai Não era pra ser tanto mal assim Ai, ai Muito bem, Daburá Destrua esse Pupui Você primeiro Meu Deus Pupui Você foge daqui agora Senão você vai se destruir Não Calma, papai Você sabe que eu fazia isso Era pra... Era pra... Era pra... Era pra deixar você feliz, papai Não faz ficar triste, pai Por favor Ai, 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 ai Papai Por favor, calma Papai Do coração Ele planta florzinhas Até calminho Até cal... Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu amigo careca Oi, Trevin Aff Voltamos pra esse cara É Ai, vocês te voltaram aqui de novo, é? Eu não Oi, voltei Vou plantar as minhas flores Eu vou mandar vocês pra outro lugar agora Que lugar? Que lugar? Sabe que lugar vocês vão? Hum Hum Deixa eu pensar Vocês devem ter um castigo merecido Vocês vão para o mundo De Naruto Onde a gente tá, filho? Na casa do Hokage Certeza que é a casa do Hokage Que legal Que legal, que legal Mentira Vocês foram pro lugar Onde tá o Freeza e todo mundo Tchau 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 Tchau